Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepedia. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um bolo de chocolate na forma bailarine, que vai ser um bolo piscina delicioso com brigadeiro branco e brigadeiro de chocolate. Gente, esse bolo fica perfeito, super fofinho e delicioso. Espero que vocês gostem. Mas antes de ensinar, eu quero convidar você que está me assistindo aí para se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão de se inscrever, também clica no sininho e ativa todas as notificações, porque só assim você recebe todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão e fica por dentro de tudo. Quer aprender? Então vamos lá! Para a massa do nosso bolo, nós vamos precisar de 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, 1 xícara de chocolate em pó e 1 colher de sopa de fermento. Em uma vasilha, vamos adicionar os ovos e o açúcar. E agora vamos bater muito bem até ficar um creme fofo e esbranquiçado. Se você quiser, você pode fazer também no liquidificador. Basta seguir a mesma ordem dos ingredientes, assim. Agora vamos adicionar o óleo. Pode ser óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, o que você preferir. E o leite. E vamos bater até ficar completamente homogêneo. E pronto! Agora vamos adicionar o chocolate em pó. Eu estou usando o chocolate em pó 50% cacau. Evite usar achocolatado para o seu bolo não ficar muito enjoativo. E agora vamos voltar a bater. Vamos peneirar a farinha de trigo. E vamos bater na velocidade mais baixa da batedeira. Quando você perceber que já não tem mais gruminhos de farinha na massa, já pode parar de bater. E agora, por último, vamos adicionar o fermento. E vamos bater somente até que o fermento se envolva por completo na massa. E a massa do nosso bolo está pronta. A consistência da massa é assim mesmo. Um pouco mais líquida. Mas ela fica perfeita. Vai ficar um bolo bem gostoso de chocolate e super fofinho. Para assar, eu vou usar uma forma bailerine. Para fazer um bolo piscina de 20 centímetros de diâmetro. Vou untar com desmoldante. E agora vamos despejar a massa do bolo aqui na forma. E vamos levar para assar de 35 a 40 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus. Para a cobertura do nosso bolo, nós vamos fazer um brigadeiro branco e também um brigadeiro de chocolate. Não se preocupe que você vai entender direitinho como é que a gente vai fazer. Pois vai ter duas texturas. Então para isso, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado. Meia caixinha de creme de leite. A outra meia caixinha de creme de leite. E duas colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau. Em uma panela, vamos começar adicionando o leite condensado. E o creme de leite condensado. E o creme de leite. Vamos misturar tudo muito bem. E agora sim, vamos levar a nossa panela em fogo baixo. E agora não tem erro. Nós vamos mexer aqui sem parar. Quando chegar no ponto, eu venho mostrando certinho e explicando aqui para vocês os dois pontos. Pois conforme eu disse, a gente vai fazer esse brigadeiro em dois sabores e dois pontos diferentes. Tudo muito prático para agilizar aqui o nosso trabalho. E não se esqueça de mexer sempre com uma boa espátula. Para que o nosso brigadeiro, ele não queime e nem grude no fundo da panela. Nosso brigadeiro começou a ferver. Então agora, nós vamos contar três minutos. E quando passar esses três minutos, a nossa cobertura de brigadeiro branco já vai ter chegado no ponto correto. E não se esqueça de mexer sempre. Pronto pessoal, já se passaram os três minutos. A nossa cobertura, ela ainda está bastante líquida. E é assim mesmo que a gente quer. Então a parte do brigadeiro branco já está pronto. Então agora eu vou transferir a metade dessa cobertura para uma vasilha. E nessa outra metade que ficou aqui na panela, a gente vai adicionar agora o chocolate em pó. E vamos mexer bem. Pois aqui a gente vai dar o ponto igual de brigadeiro de enrolar. Mexe bem até ficar completamente homogêneo. E vamos mexer até que esse brigadeiro, ele solte completamente da panela. E pronto, o nosso brigadeiro já está solto da panela. Então já podemos retirar aqui a panela do fogo. Nessa parte do brigadeiro branco, vamos adicionar o creme de leite. E vamos mexer bem, pois eu quero uma cobertura bem molinha. Vamos transferir então aqui o nosso brigadeiro para uma vasilha. E vamos deixar resfriar completamente. Eu já retirei nosso bolo do forno e deixei ele ficar morninho. Eu já consigo, olha, pegar na forma. Então agora eu vou transferir para um prato de servir. E pronto. Olha como ficou perfeitinho. Agora eu vou despejar a cobertura branca. E vou fazer um trabalho de bico em volta aqui do nosso bolo. Então eu coloquei o bico 6B da Wilton. E vou fazer assim, para um lado. E para o outro. E agora, para enfeitar, eu vou colocar alguns moranguinhos. E o nosso bolo na bailarine está pronto. O nosso bolo piscina. E olha que bonito que esse bolo ficou. Ficou lindo. E com certeza está delicioso. Eu amei. Espero que vocês também tenham gostado. E olha que delícia que está esse bolo. É aiko, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí pessoal, gostaram das receitas? Além desse bolo ser muito gostoso, ele é super fácil de fazer, não é mesmo? Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele super like, se inscrever aqui no canal e me seguir no Instagram e no Facebook. Vejo você no próximo vídeo com mais uma receita deliciosa. Um super beijo no seu coração e até a próxima. Bye! Visite o nosso site e me siga nas redes sociais. Eu recomendo este vídeo. Se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos. Um grande beijo e até mais!